Olá, vamos ver agora a regra de 3, sendo que vocês têm que prestar atenção e ter um raciocínio lógico. Leia o problema, vê o que o problema te apresenta e raciocinar, tem que ter um pouquinho de atenção. Dois exemplos para vocês verem. Um agricultor alimenta-se o gado com 800 quilos de ração durante 25 dias. Então eu vou ter, alimenta, eu vou ter ração. A ração e em quantos dias? No caso, os dias. Então vamos lá, um agricultor alimenta-se o gado com quantos quilos? 800. Esses 800 quilos levam quantos dias? 25 dias, correto? Continuaremos lendo o exercício. Considerando que um outro agricultor gaste 640 quilos de rações para alimentar a mesma quantidade de gado, Qual será o número de dias do segundo agricultor? Então vamos lá, 640 é a ração. Então 640 vai ficar aqui, ó, debaixo, aonde é o 800, que é a mesma quantidade de ração do primeiro. Ele está perguntando quantos dias vai durar ele. Eu não sei. Colocarei X, correto? Vamos agora aonde eu disse que a gente irá raciocinar. Se o primeiro agricultor, ele tem 800 quilos e dura 25 dias, o segundo agricultor, que tem 640 quilos, vai durar o resultado de X, vai ser mais 25 dias ou menos 25 dias? Será menos, né? Porque ele tem uma quantidade menor. Então, eu vou colocar aqui que o valor de X, desse sinalzinho de menos, é me indicando que vai ser menos que 25. Foi? Então até aí, tranquilo. Agora a gente vai conhecer as setinhas. Presta atenção. 800 e 640. O valor maior está para cima ou está para baixo? 800 está para cima, que é um valor maior. Setinha está para cima. Eu ainda não sei qual é o valor de X, mas eu sei que é menos que 25. Então aqui vai ser um número menor que 25. Então, o número maior está para cima. Vocês observam que a seta está no mesmo sentido. Toda vez que a seta estiver no mesmo sentido, a gente usa uma palavra recém. A gente cruza os resultados. Como que é cruzar resultados? O X vai multiplicar pelo número de cima e esse daqui irá multiplicar pelo número de baixo. A gente cruza os valores, tá? Então vamos lá. 6, 800. O X vai multiplicar por 800, tá? O X vai multiplicar igual e o 640 irá multiplicar por 25. Observe que a gente cruzou os valores, né? Multiplicando. Aí vamos lá. Caímos na nossa querida equação. 640 vezes 25 dá quanto? 1, 6, 0. Deixa eu tirar minha colinha aqui. 0, 0. Aí agora, 800 está multiplicando. Irá passar para o outro lado o quê? Dividindo. Quando eu dividir esse valor, X vai ser igual a 20. Ah lá, eu não falei que o valor de X ia ser menor do que 25? Então deu 20 o quê? 20 dias. A resposta será 20 dias. Então o primeiro agricultor, ele tem 800 quilos, durou 25 dias. O segundo que tem 640, tem menos quantidades, durou só 20 dias. Agora vamos para o segundo exemplo. Tiago está percorrendo um trajeto. Há uma velocidade de 60 km por hora e 2 horas. Então, quais são os fatores que nós teremos aqui? A velocidade e o tempo. Correto? Concorda comigo. O tempo, a hora, aí vocês que veem, tá? Mas, para dar um tempo de jeitinho. Então foi o quê? 60, desculpa. A 60 km. Um carlinho lá dele, vamos lá. Tá, 60 km. Ele levou só 2 horas. Para voltar, ele veio a uma velocidade de 8, né? Por motivo de trânsito. Ele veio a uma velocidade de 80. Aumentou a velocidade, concorda comigo? Então, a velocidade é baixa de velocidade. Qual será o tempo percorrendo? X, né? Porque eu não sei. X. Agora eu vou usar o raciocínio. Preste atenção. Isso aqui tem costuma da pegadinha. Por causa disso que eu coloquei. Se meu carro está a 60 km por hora e eu levei 2 horas, quando eu passei a 80 km, o meu carro, ele diminuiu a velocidade ou ele aumentou? Se ele aumentou a velocidade, o meu tempo vai ser o quê? Mais ou menos. Esse meu trajeto. Vai ser menor. Concorda comigo? A 60, eu fui a 2 horas. Eu aumentei a velocidade. Então, o meu X vai ser menos que 2 horas. Concorda comigo? Agora, o que a gente vai olhar? Sentido das setinhas. Então, vamos ver. 60 e 80. O número maior está para baixo. Eu tenho 2, mas eu sei que o meu valor de X mesmo, eu sei calcular, vai ser menor que 2. Então, o meu número está para cima. Agora, vocês observam que aqui a setinha está no seu oposto. Então, setinhas para o mesmo sentido, a gente cruza. E agora, professora? Setinhas no sentido oposto. A gente iguala. A gente multiplica quem está do seu lado. Então, vamos lá. 80 vezes X, vai ser igual a 60 vezes 2. 60 vezes 2 é 120. 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 120 dividido para 80 dá 1,5. Presta atenção, galerinha. Aqui eu estou falando de tempo, de hora. Então, não é 1,5. Então, aqui vai levar o quê? 1 hora e 30 minutos, que é a metade, né? A metade de 1 hora é 30 minutos. Então, essa é a resposta. O que você tem que prestar atenção? Os elementos que cada probleminha vai ter. No seu raciocínio, provável do valor de X. E no sentido das setinhas? Setinhas para o mesmo sentido, eu cruzo os valores. Setinha com sentidos diferentes, eu igualo. Igualando, multiplicando, para a gente criar uma equação. Fizemos exercícios, tá? Espero que vocês tenham entendido. Bom simulado. Estudei. Beijão. Tchau. Tchau.